Olá meus web-espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong pessoal nesse vídeo vim trazer para vocês aqui um pacotão aí com 1389 rooms ou ISOs para quem preferir do Playstation tá é uma postagem essa postagem você vai utilizar para vocês baixarem o pacote de rooms tá vai estar aí na descrição do vídeo tá lembrando que vocês precisam ter um gerenciador de torrent recomendo e o torrent aí para vocês baixarem que ele está em torrent beleza então tá aqui ó é para o Android recomendo o emulador zebra e para o PC né Windows recomendo EPS e Xe que já vou mostrar aqui para vocês tá lembrando também que vocês têm que descompactar as rooms que ela vem todas compactadas tá com o set zip ou com o inrar tá recomendo vocês baixaram em rar se não der certo para descompactar com em rar utilizem set zip se ela estiver compactada com set zip muitas vezes o inrar ele pode descompactar normal arquivos de set zip mas ele pode dar erro daí vocês utilizam o set zip aí tá vocês clicando aqui nessa opção aqui ó torrent Magnet link informações download tipo né torrent Magnet link vocês clicando aqui ó ele vai aparecer essa janela aqui vocês clicando em open torrent ele vai começar a baixar não vou clicar porque o meu já tá baixando tá inclusive coloquei aqui algumas uns para baixar mas não baixou tudo ainda eu acho que nem vou baixar tudo porque é vai faltar HD 370 giga para vocês terem uma ideia de 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 uns de isso na verdade então vocês clicando aqui ó vocês vão ser redirecionado para outra página onde vocês podem fazer o download se vocês estiverem usando o Android por exemplo vocês vem aqui ó clica aqui em zebra ele vai direcionar vocês para essa página aqui ó clicando aqui em download link vocês vão ser redirecionado para a Play Store onde vocês vão baixar vocês vão baixar o emulador tá e aqui vocês vão baixar para Windows tem a versão 2.0 e versão 190 tá recomendo a versão 2.0 que é mais atualizado então já tenho aqui inclusive vamos lá em games ISO PS1 já baixei algumas aqui ó tem Crash Bandicoot Warped tem Digimon tá agora tô baixando aqui 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 deixa eu mostrar aqui para vocês tivesse vai aparecer aqui mais share folder cadê 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 que não vai aparecer tem vou ter que botar um pouquinho mais então aqui são os os arquivos que eu estou baixando deixa eu ver onde é que tá aqui no meio dessas dá um pause aqui beleza achei aqui PSX Rums tá eu tô baixando algumas Rums aqui ó tá tão vendo que elas estão todas compactadas tem que descompactar senão o emulador não reconhece do do emulador PlayStation não reconhece outros emuladores você pode até usar compactado então vamos lá cliquei em games aqui estou executando EPS XE vamos abrir alguma coisa aqui para ver se vai funcionar tá lembrando que esse emulador ele está disponível tá calma aqui file aqui quando você executar pela primeira vez ele vai abrir uma janelinha aqui mas é bem simples tá não vou fazer aqui agora porque senão o vídeo vai ficar muito extenso deixa eu colocar direto no jogo aqui não pode ser que aconteça de Simpsons deixa eu ver o que que eu vou colocar aqui para gente experimentar vou colocar aqui o crash e dá um pause até começar beleza já tô aqui pessoal não tiver janela ativa ele não vai comer aqui ó normal jogando tá tranquilo funcionando bem certinho vamos dar um pause e colocar um outro jogo para carregar aqui ó e aqui ó o seu Erk's Adventure E aí 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 Opa, tá sem força aí, tio. Oxi. Tá bem, funcionando, pessoal. Vamos colocar um outro joguinho aqui, então. E esse aqui é o Jack Chan Stint Master. Vamos colocar aqui também. Opa. Um beat'em up de peso aí, ó. O jogo é bem engraçadinho, muito da hora. Eu já finalizei esse jogo aqui, não faz muito tempo, não. É um jogo que é até difícil, tá? Pelo imunador é mais fácil que você pode salvar em qualquer ponto do jogo, mas... É um jogo que mesmo assim ainda deu trabalho pra eu conseguir finalizar ele. Eu que chamo um jogador casual, assim, eu não tenho muita paciência, assim, pra... Se eu ficar morrendo, eu já desisto do jogo. Então, esse daqui que não me fez, gente, foi o fato de eu, como tá jogando no emulador, eu consegui salvar em qualquer ponto do jogo. Isso facilita bastante. É por causa disso que eu acabei conseguindo finalizar ele. Mas é isso então, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui. Espero que você consiga emular aí no seu computador ou no seu celular. Qualquer dúvida, estamos aí. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Beijo do nego! Beijo do nego!